Bom dia, dia 12 de abril, começando a análise do IBOV do dólar de hoje. Bom, IBOV ontem uma barrinha um pouquinho mais pesada, não é nada demais ainda, 1.1 de queda, mas sinalzinho que a gente estava esperando, se fecharia abaixo ou acima dos candles anteriores. E o candle de ontem conseguiu fechar abaixo dos últimos dois candles, então dá um sinalzinho um pouquinho mais de força vendedora, vamos ver se ele vem buscar essa região de suporte que a gente tinha falado, dos 115 mil, e como vai ser essa perna. Então, a princípio, ainda é só uma correção, mas é um sinalzinho de que essa correção pode ser um pouco mais demorada e quem sabe até um pouco mais profunda. O Dolinha ontem acabou que quase não saiu do lugar, ele tentou perder a mínima, na verdade eu acho que até fechou abaixo da mínima do candle de sexta, foi no 4718, ele fechou no 4715, então chegou a perder a mínima, mas não com muito deslocamento, né? Um candle um pouquinho mais de indecisão. Bom, segue na tendência de baixa, repique no gráfico diário foi feito, nesses últimos três candles compradores, agora vê como ele vai se comportar nessa região do 4620, que é fundo anterior, ou então nesse topinho do 4790, que foi o ponto em que parou de subir e traçou topo dessa correção. Como a gente já vem falando, o gráfico semanal do dólar ainda um pouco esticado, o candle referência, que é o da semana passada, ainda não foi violado, nem acima nem abaixo, então seguimos na expectativa do que será. Se começar a ganhar força na compra, acredito que possa haver uma movimentação de alta mais forte para corrigir essa perna do semanal, que já vem de vários dias, várias semanas de queda consecutivas. E é isso, galerinha, essa foi a análise do Ibov e do Dolinha de hoje, espero que tenham gostado, nos vemos amanhã novamente.